Você sabia que é super possível você empreender com costura criativa trabalhando aí da sua casa? Isso mesmo, porque as bolsas e utilitários estão presentes na vida de todo mundo. Por isso, é uma excelente forma de você lucrar muito. E você pode fazer tudo isso trabalhando com uma máquina de costura. E essa aqui é a pré-estreia da nova aula da Comunidade Ateliê Expert, que é um programa de costura criativa, onde você aprende através de vídeos com aulas editadas, apostila, e onde você pode também tirar todas as dúvidas diretamente comigo. E nessa aula, todos os meus alunos assinantes poderão fazer essa peça incrível. E com essa estampa, a sugestão é dessa mala para maternidade, muito delicada, com esse bolso frontal, com essa abertura total, onde você vai surpreender o seu cliente. E como todas as aulas da Comunidade são aulas versáteis, você mudando a padronagem desse tecido, você pode empregar em qualquer nicho. E fazendo tanto no tricoline, como no material sintético, porque eu tenho várias aulas que te ensinam como fazer tudo isso. Então, faça parte hoje mesmo da Comunidade de Costura Criativa, onde você aprende de verdade. Clique no link da descrição desse vídeo, ou no botão saiba mais, e venha que eu estou te esperando. Um beijo!